No programa da Cíntia, quais são os meus direitos, doutor? Muito bem, 3 horas e 51 minutos, nós já estamos na linha com o doutor Leonardo Sobral Navarro, ele que é advogado, especialista em direito de saúde, viu? Ele já está à sua disposição para responder, para tirar suas dúvidas a respeito de planos de saúde. Você que me acompanha, você que está aí ouvindo a Rádio Capital, tem alguma coisa aí, alguma coisa que você queria esclarecer? Alguma dúvida? Ligue para a gente, a Marcinha já está atendendo você no 3053 1040. Boa tarde, doutor Navarro. Boa tarde, Cíntia, boa tarde para todos os ouvintes da rádio. Eu espero novamente contribuir e ajudar os ouvintes e os consumidores que possuem plano de saúde. Muito obrigada, a gente agradece muito a sua participação, os ouvintes já estão fazendo perguntas e já vamos então para a primeira pergunta de hoje. Boa tarde, Cíntia, boa tarde, doutor Navarro. Me chamo Verônica, moro em Itaquera, meu contrato com a operadora está para vencer. Gostaria de saber se podem cobrar taxa para renovação, isso é certo? Vamos lá, Verônica, boa tarde, tudo bom? Bom, então, Cíntia, esse caso é comum, os consumidores terem essa dúvida, mas vamos lá. Não existe vencimento do plano de saúde, né? Existe o contrato que tem o aniversário, que é o momento em que ele sofre o aumento anual. Então, não tem taxa. Na verdade, o que acontece é que no momento que o contrato é renovado automaticamente, a cada 12 meses, ele vai ser reajustado pelo índice daquele contrato, se for um contrato coletivo, se for um contrato individual ou se for um contrato empresarial. Então, não é uma taxa, é o aumento legal por ter transcorrido o período de 12 meses. Certo, muito bem. Está aí, então, esclarecido aí o seu problema, viu? Cadê o nome dela aqui, gente? Verônica. Verônica, isso mesmo, doutor, obrigada. Está aí, Verônica. Um beijo para você, muito obrigada pela sua companhia aqui na capital. Mais uma pergunta chegando pelo nosso Zap Zap. Oi, Cíntia, sou José Carlos do Cambuci, vou completar 59 anos. Gostaria de saber se é legal o reajuste do plano de saúde. Vamos lá. É o José Carlos, é isso, Cíntia? Então, José, vamos lá. O que acontece é o seguinte, a faixa de 59 anos de idade é a última faixa que é permitido o reajuste por faixa etária. A partir dos 59 anos, o plano de saúde vai ser só reajustado pela data de aniversário, pelo reajuste anual. Então, com relação à faixa etária, daqui para frente você não vai ter mais reajuste. O que acontece é que muitas operadoras de saúde, ou a grande maioria, antecipam, então, um reajuste como se fosse uma compensação para as faixas etárias, que não é mais possível segurar, aumentar com base na estimativa de vida do cidadão, né? Então, realmente estão acontecendo aí alguns reajustes desproporcionais mesmo. Muitos e muitos consumidores procuraram já a justiça, denunciando isso e requerendo aí, então, a aplicação de um índice mais justo. E a gente tem esperado aí boas decisões em prol dos consumidores. Então, se você passar por isso, procure sim um advogado, alguém que possa te orientar para defender esse teu direito e realizar o cálculo para verificar também se o seu reajuste foi mesmo fora da realidade, daquilo que é possível. Muito bem. Doutor, a minha amiga Rosana, ela é de Guarulhos e ela pergunta... Eu gostaria que o senhor me explicasse qual a diferença entre seguro-saúde e plano de saúde? Vamos lá. Vamos lá. Plano de saúde é aquele que é disponibilizado pelas operadoras de saúde, as operadoras tradicionais, até aquelas mais antigas. Eu não vou citar o nome, eu não sei se eu posso, né? E o seguro-saúde são aqueles planos de saúde que começaram a ser disponibilizados por bancos, por seguradoras. Então, você tem muitos bancos hoje que oferecem o seguro-saúde, muitas seguradoras que oferecem o seguro-saúde. Então, o que acontece? Esses seguros, eles não têm rede própria, eles não têm médicos próprios, eles não têm laboratórios próprios como os planos de saúde. Eles fazem, então, um grande credenciamento. Essa é a diferença básica. Os planos de saúde, na maioria das vezes, oferecem uma rede própria, oferecem médicos próprios, oferecem hospitais próprios, oferecem laboratórios próprios. E os seguros, por não ser a atividade própria do banco, daquela instituição financeira, eles fazem, então, a prestação de serviço por meio de credenciados. É mais ou menos essa a diferença, mas a prestação de serviço à saúde tem que ser baseada na lei dos planos de saúde e obedecendo sempre também o Código de Defesa do Consumidor. Então, não há diferença com relação à prestação de serviço, só há diferença com relação àquela estrutura que está por trás. Certo. A Eunice Silva, ela mora aqui no Piquiri e ela pergunta, eu vou viajar, eu tenho um plano de saúde, se eu sofrer algum problema lá fora, eu vou fora do Brasil, eu posso ser atendida pelo meu plano? Vamos lá. Aí é uma questão contratual, tá, dona Eunice? Boa tarde para a senhora. Muitos planos de saúde oferecem cobertura fora do Brasil. Como você tem que fazer, Eunice? Comunica o seu plano de saúde para qual país que você está viajando, verifica se você tem este direito no contrato, tá, porque é uma questão contratual. Se não estiver no contrato, você pode até contratar esse plus pelo período da viagem. Se estiver no contrato, você comunica, pede uma carta, a maioria dos planos de saúde emitem um documento, inclusive na língua do país que você vai visitar, né, para que você leve e aí sofrendo algum acidente, que eu espero que não ocorra, você vai ter direito ao primeiro atendimento, a remoção e aqueles cuidados básicos no país que você tiver, ou se não puder ser removida, vai ter o tratamento, sim, no país que você tiver. Mas é uma questão contratual, o plano não é obrigado, então você tem que verificar se você tem já contratado no teu plano. Se você não tiver contratado, verifica a possibilidade de fazer um plus por esse teu período de férias. Tá certo, tá aí. Esse é o nosso querido doutor Leonardo Sobral Navarro, né, ele que é advogado especialista em direito de saúde, e que todas as sextas-feiras participa aqui do nosso programa, dando dicas, auxiliando você aí em relação ao seu plano de saúde. Doutor, muito obrigada pela sua participação, uma ótima tarde, e gostaria que o senhor deixasse o seu contato para os ouvintes. Cíntia, eu que agradeço sempre essa possibilidade, essa porta que a Rádio Capital oferece para os consumidores obterem esclarecimentos, né, eu deixo o site do escritório, é www.lsn.adv.br, e lá tem os demais contatos do escritório, para que o ouvinte possa fazer contato com a gente. Cíntia, muito obrigado, uma excelente tarde para você e para todos da produção. Muito obrigada, doutor, um grande abraço. Rádio Capital Rádio Capital Rádio Capital Rádio Capital